Olá, bom dia. Sexta-feira, 15 de abril, eu sou Aline Bastos e a partir de agora trago para você as últimas notícias do governo federal. Começa dentro de instantes na Câmara dos Deputados a sessão em que os parlamentares vão analisar se aceitam ou não a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ney Pereira está lá no Congresso Nacional e ao vivo traz as informações. Bom dia, Aline. A sessão já começou aqui, a movimentação é grande aqui na Câmara dos Deputados. A sessão vai começar com a apresentação do jurista Miguel Reales Júnior, um dos autores do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Ele terá 25 minutos para expor. Em seguida, é a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que também terá 25 minutos para fazer a defesa da presidenta. Em seguida, os 25 partidos que têm representação aqui na Câmara terão uma hora para expor, fazer a exposição aqui na Câmara. Esse tempo pode ser dividido com até cinco deputados. Outros deputados que queiram também participar da discussão sobre o processo têm até as 11 horas da manhã de hoje para se inscrever na mesa diretora. Esses deputados terão até três minutos para usarem a tribuna amanhã na sessão deste sábado. Aline? Ok, Ney Pereira, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. O pedido de eliminar para anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, feito pela Advocacia Geral da União, foi negado pelo Supremo Tribunal Federal em sessão extraordinária, que terminou nesta madrugada. Segundo a AGU, o relatório da comissão apresentado na Câmara ultrapassou os limites originais da denúncia e o processo conduzido pelos deputados viola os princípios legais do contraditório e da ampla defesa. O Supremo considera que o julgamento será feito no Senado Federal. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. Em audiência extraordinária que terminou na madrugada desta sexta-feira, o ministro relator do pedido no STF, Edson Fachin, explicou que cabe à Câmara dos Deputados aceitar ou não a abertura do processo de impedimento, mas que é competência do Senado Federal analisar o processo. Por isso, segundo Fachin, se a ampla maioria absoluta dos deputados aceitar a abertura do processo neste domingo, cabe aos senadores assegurar o amplo direito de defesa. Mas a decisão dos ministros ressaltou que ao analisar o processo, os deputados devem considerar apenas as duas denúncias acolhidas pelo plenário da Casa, a abertura de créditos adicionais e a suposta falta de pagamento da União ao Banco do Brasil em relação ao plano Safra de 2015. O processo de impeachment é jurídico-político. A apreciação jurídica delimita o universo da avaliação política. Eu não posso turvar um pelo outro. O que é o crime de responsabilidade? É aquilo que a denúncia colocou. Se eventualmente houver o crime de responsabilidade, ou se se configurar o crime, o parlamento, que é uma casa política e por isso o processo de impeachment é submetido a ele, fará uma avaliação da conveniência em relação a se a gravidade desses fatos deve levar ao afastamento ou não. Mas nunca fora desse universo processual, senão ele se torna um processo político. Seria como no parlamentarismo. No parlamentarismo, para afastar um governo, para instituir um governo, vale tudo. Bom, não vale tudo. Eu considero tudo. Claro, considero que o governo está impopular, que a economia não está bem, que aconteceu isso. No presidencialismo não é assim. Eu tenho que ter um crime. E eu avalio a inconveniência da permanência do chefe do executivo e do chefe do governo a partir da prefiguração de um pressuposto jurídico. Não é vale tudo. Senão nós transformamos o presidencialismo no parlamentarismo. O presidente da república, que portanto não é removível por conveniência política apenas pelo parlamento. Eu tenho que ter um fato, um crime para que isso aconteça. Essa concepção é fundamental, porque eu desvirtuo um sistema se eu não compreendê-la bem. O fato de ser um processo político não desnatura o seu lado jurídico. E o lado jurídico não desnatura o seu lado político. O STF também analisou a maneira com que deve ser feita a votação pelo plenário da Câmara. Os votos devem ser alternados entre os estados do norte e do sul do país. De Brasília, Thaisa Dias. Nós agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Paola de Horti traz as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Paola. Bom dia, Aline. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da república, Jacques Wagner. E mais tarde, às 16 horas, também aqui no Palácio do Planalto, a presidenta recebe o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Aline? Obrigada aí pelas suas informações ao vivo. Bom, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou a declaração sobre o momento nacional dentro das atividades da Assembleia Geral da CNBB. De acordo com a declaração, frente à crise ética, política, econômica e institucional, pela qual passa o país, o episcopado brasileiro conclama o povo brasileiro para preservar os altos valores da convivência democrática, do respeito ao próximo, da tolerância e do sadio pluralismo, promovendo o debate político com serenidade. No documento, a CNBB lembra que as manifestações populares pacíficas contribuem para o fortalecimento da democracia. E destaca ainda que os meios de comunicação social têm o importante papel de informar e formar a opinião pública com fidelidade aos fatos e também com respeito à verdade. Bom, nós agora vamos ao vivo, acompanha imagens lá do plenário da Câmara dos Deputados. Você acompanha aí ao vivo as imagens do plenário. Os deputados já estão presentes ali, alguns já estão falando no plenário. O presidente já fez a abertura oficial, já começou então na manhã desta sexta-feira. Bom, os deputados, eles já abriram, colocaram os nomes para inscrições, para esse debate, para essas falas que vão acontecer aí ao longo desse dia, desta sexta-feira e também que está prevista para acontecer ao longo também de sábado com a votação prevista aí para o domingo. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.